E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é meio ambiente. No ano passado, o desmatamento na Amazônia caiu pela metade na comparação com 2022. Os dados são de satélites que monitoram a queda da mata em tempo real. No ano passado, o desmatamento na Amazônia Legal caiu pela metade, se comparado com o índice de 2022. Foram cerca de 5 mil quilômetros quadrados desmatados em 2023. O Pará lidera o ranking dos maiores índices de desmatamento, seguido por Mato Grosso e Amazonas. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais nesta sexta-feira. Segundo o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, Essa queda no desmatamento na Amazônia representa a baixa de 133 milhões de toneladas de gás carbônico que seriam liberados na atmosfera. Já no Cerrado, a taxa foi de 7.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 43%. E agora, a taxa foi de 7.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 4.828 quil